Oitão pesado no game Oitão bem, não tá ligado O de efeitos né, tá pesado Entra na BMW, ouvido fumesado Ela escutando a rocha e fumando baseado Deixa de frescura, só porque tá gostosa Tão viva a putaria, que é disso que elas gostam Bota com vestidinho e o cuco pra mostrar tá tudo as costas Rebola, rebola, rebola Hoje tu vai gozar no meu motel de quatro rodas Hoje tu vai gozar no meu motel de quatro rodas Hoje tu vai gozar no meu motel de quatro rodas Rebola, 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 rebola Hoje tu vai gozar do meu botão de quatro rodas Ai, DJ Freitas Que magrinho, gostosinho, hein Mas esse é o DJ Freitas, sou fresso com a boleira Rebola, 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 rebola Entra na BMW, convido o fumezado Ela escutando Orochi e fumando baseado Deixa de frescura, só porque tu é gostosa Então viva a putaria que é disso que elas gostam Bota o vestidinho, coto pra mostrar tá tudo as costas Rebola, rebola, rebola Hoje tu vai gozar do meu botão de quatro rodas Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Ai, DJ Freitas Hoje tu vai gozar do meu botão de quatro rodas Hoje tu vai gozar do meu botão de quatro rodas Rebola, 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 rebola Hoje tu vai gozar do meu botão de quatro rodas Ai, DJ Freitas Que magrinho, gostosinho, hein Mas esse é o DJ Freitas, sou fresso com a boleira Rebola, 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 rebola Obrigado.